Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna, trazendo mais um vídeo de gameplay para vocês E hoje pessoal, estamos novamente no jogo Roblox galera, é isso aí, pra dar continuidade aí nesse game de paintball galera, é isso mesmo E hoje a gente está aí com um desafio, que é jogar com uma sniper galera, é isso mesmo, que bacana A gente já comprou a sniper aí, eu joguei uma partida, eu estava com dinheiro, eu comprei a sniper, beleza galera? Então a gente vai jogar com essa sniper jovem, isso mesmo, portanto já peça aquela tua ajuda de deixar o teu like Compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, e gente, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Eu espero que você goste do conteúdo, que você goste aqui do vídeo, e por favor galera, se você gostar, se inscreva aí Dá uma força aqui no canal, que a gente fica muito feliz, e a gente está aí com a meta de alcançar os mil inscritos jovem Então é isso mesmo, dá essa força aí, ajuda a gente, tá bom? Então vamos lá galera, vamos aí dar bala aqui nesse jogo, vamos escolher a nossa sniper Eita cara, a nuke down logo galera, essa fase aqui ela é bem apertadinha Ih rapaz, agora, ixi, ah tá, beleza, beleza galera, show Ó, nossa sniper galera, dá um tirozinho, olha aí ó Opa, não pegou, não pegou, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí rapaz Ah não gente, cara, a gente tem que concentrar galera, porque a sniper cara, é um tiro galera Um único, olha aí ó, um único tiro ó Ah rapaz, o que? Não, 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 tô com medo galera, tô com medo, tô com medo, tô com medo Cadê ele? Aqui, ele vai vir aqui ó, ele vai vir aqui ó, aparece Ah cara, ah gente, essa fase aqui pra jogar de sniper cara, vai ser um negócio difícil gente Vai ser um negócio difícil Então vamos lá, vamos tentar ir por cima aqui, algo diferente, bora tentar fazer aqui cara Pra ver se a gente consegue aí, ah, matar alguém né jovem, deixa eu ver aqui cara Ó, tem um, tem um, tá, nós temos então ali um rapaz O que? Uau galera, como assim vocês viram isso? Meu Deus do céu, jovem, meu Deus do céu A gente não tá matando ninguém galera, meu cara, eu tava no, ui, olha aí cara Ah não gente, essa aqui não valeu cara, não valeu Ah não Eu matei alguém galera, pelo menos, matei nada Olha aí, aê, até que enfim matamos alguém nesse game, até que enfim Meu Deus gente, como sniper nessa fase aqui é horrível Tá Ah não cara, olha onde é que esse rapaz tá Ah, Jesus Esse cara dá um tiro do outro lado do mundo Vamos lá Jesus amado Deixa eu ver aqui Ah galera Galera, comenta aí, se você joga esse jogo cara, comenta aí e me diz qual é a fase que você mais gosta aí de jogar cara E a arma também, qual é a arma que você... Ai cara, quase, quase gente Estamos melhorando, estamos melhorando Pelo menos saímos do zero Podemos usar nosso radarzinho aqui A gente já pode enxergar Opa Beleza Isso aí cara, foi boa, foi boa A jogada, gostei, gostei A gente pode um pouquinho avançar cara Pra ver se a gente consegue pegar esses caras longe né gente Cara, deixa eu ver aqui ó Não, ninguém aqui Tá, mas a gente pode ficar aqui cara ó A gente pode ficar meio distante deles né E esperar eles aparecerem Tá aqui ó Ah, é, aqui dá, aqui dá bom, aqui dá bom, aqui dá bom Vamos lá galera, tá ali galera, nasceu um ali hein Vai Ah não gente Cadê eles? Beleza, eu matei um aqui Não sei como eles ainda não me encontraram aqui né Mas eu acho que eles vão aparecer aqui eles ó Caramba gente Tem muito jogador bom aqui velho Olha isso Caramba, o cara usou o knockdown galera Isso é explode e destrói todo mundo Caramba velho Caramba velho Como assim mano Meu Deus gente, cadê o povo Não velho Olha o cara com o concentrican aqui gente Que isso time Galera, não, não O cara tá dentro da minha base Como assim Meu Deus gente, o cara tá dentro da minha base Uau gente Essa aqui não dá pra nós não galera Não tem condição velho Não tem condição A gente pegou time muito ruim Muito ruim Eu não tô entendendo A gente tá Eu tô dando Tá dando respawn aqui Cara Que essa loucura toda que tá dando aqui gente Meu Deus Olha isso Ah gente Olha isso cara É gente Vou esperar pra próxima partida Que pelo jeito cara Não tem condição Olha o cara ali Olha o nome dele aqui Olha aí Aqui ó Só subindo É galera Complicou Complicou Mas beleza galera Vamos então aí Pra uma próxima partida Beleza Beleza galera Chegamos aqui Nesse mapa aqui Que é um castelo De frente pro outro Galera Eu espero de verdade Que seja mais tranquilo A gente jogar Tá bom Então galera Eu já peço aí a tua ajuda O teu likezão aí Pra nos ajudar Se possível Beleza galera Se possível Aí se inscreve Jovem Dessa força aí Olha o cara Tava com a skin da Peppa Que legal gente Que legal Vamos ver se a gente consegue Melhorar nossos Pais Pera galera Pera Para Para Quieto cara Ah Ele também Tá de sniper Galera Haha Parceiro Então vai ter um duelo De sniper Aqui É isso mesmo Que você está falando Ah Velho Quase Galera Quase Vamos embora Cara Vamos embora Vai Vai Oh rapaz Se não fosse aquilo Dali Hein galera Eu acho que a gente Tinha Ai Vai Vai Beleza 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 Mais um Mais um Não Não Beleza galera Que que é isso Jogamos Jogamos Muito 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 Deixa eu colocar a nossa sentry gun aqui E tem um cara lá dentro da nossa base Mas eu não vou me preocupar com ele agora não gente Beleza Tá Muito bom Muito bom Muito bom Foi muito bom Ah Conseguiram destruir a nossa sentry gun Tá Matamos mais um galera Eu vou utilizar o nosso radar E isso daqui É bom que eu vou ficar aqui Ó Beleza jovem Isso aí cara Meu Deus galera Estão destruindo o nosso 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 sentry gun Nosso sentry gun não Nosso Beleza Vai vai Eu não sei se aqui era um bom lugar Para a gente colocar né Mas vamos lá Ah Jovem Quase Cara Quase Galera se você estiver gostando Não esquece daquela colaboraçãozinha Que vai nos ajudar Galera bora colocar aí gente Bora colocar Os mil inscritos Jovem Aqui no canal Senna Games Eu conto aí com vocês Cara E se você ainda não entrou no nosso discord Cara Entra no nosso discord Você vai ter muita gente lá jogando Brawl Stars Cara Among Us Muito jogo mesmo Então você pode encontrar aí Um amigo Para jogar Com você Cara Tá bom Entra aí Tá no link aqui na descrição A gente fica muito feliz E espera vocês lá Tá bom Deixa eu me concentrar aqui Novamente Deixa eu ver aqui O que a gente vai fazer Cara Tá Deixa eu usar nosso radarzinho Que aqui eu posso ver se tem Ah Tem alguém pra lá Quase hein galera Quase hein Beleza Beleza Boa Não Não Deixa eu ver aqui Quase galera Quase Ele vai voltar Não Não pegou Quase galera Quase Será que ele vai passar aqui Será que ele vai passar aqui gente Ah Não Ah não Lá em cima Velho O cara todo de azul Tá matando a geral lá em cima Beleza Não tem problema não A gente vai conseguir aí Matar esses caras Galera Então lá Ah Nas minhas costas O time tá deixando eles Invadir Velho Meu Deus Gente Meu Deus Ah Snap galera Tem que Tem que seguir o fluxo A gente tem que conseguir Pelo menos Sair da base Cara Pra poder aí Ah Revidar Ou matar alguma Destruir Deixa eu destruir isso aqui Ver se a gente consegue Opa Beleza Você foi bom Foi bom Tiro foi bom Gostei Aparece Ah Aparece não Tá Deixa eu ver se a gente Opa Agora eles vão vir Ah gente É bem aqui ó Tem que Você lembra galera Daquela dica que eu dei pra vocês aí No último vídeo Que você mira Um pouquinho mais em cima Que é pra poder aí Né Acertar Vamos lá Sai daí velho Olha o outro Meu Deus gente Cara A gente não matou ninguém E a gente ainda tá em segundo lugar É jovem Isso aí Vamos lá Vamos lá Desafio de jogar apenas Com a Sniper Galera Ai Jesus Tá difícil gente Tá muito difícil Pra falar a verdade Meu Deus Alguém usou aí O Aquele que explode No No Nookdown Acho Não nookdown não Esqueci galera o nome Meu Deus céu Como eu esqueci o nome Meu Deus gente Agora Agora Ah não time As costas Os caras tão invadindo Cara Olha aí Os caras colocaram Duas Cêntrigas Ali em cima Eita cara Não acredito que eu vou desistir Vou ter que colocar O nosso Socorro não Gente Beleza Aí tem que ficar aqui galera Na intoca Porque infelizmente Não temos aí Pra onde ir Nesse momento Cara Olha Rapaz Esse cara Esse cara É muito bom galera O cara Matou 60 Gente 60 É gente Um dia a gente chega Que nem eles Olha isso Beleza Headshot Ah gente Esse cara Tava lá Tocado E viu a gente Velho Muito bom Muito bom Esse cara Joga Muito velho Olha isso Olha isso Ah Jesus Vamos lá galera Deixa o teu likezão aí Tá bom Eu espero que você Esteja gostando aí Da nossa surra Cara Que a gente tá levando Que a gente tá levando Ah não Olha Olha como Olha como O time O time Não Cara O tiro Cara É mentiroso Gente Vocês viram Vocês viram Eu sei que vocês viram Cara Como assim Mancha Esse tiro Foi lá Jovem Foi lá Tá Beleza Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Massa Pegamos mais um Aí ó Beleza Peguei mais outro Lá Lá em cima De gaiato Oi Rapaz Gente Gente Me diz aí O que é que vocês acham Disso aí Me dizem aí O que vocês acharam Desse tiro Rapaz Eu não vou falar Nada não Galera Eu vou falar Nada não Porque os caras São um monstro Né mano Boa Boa Beleza Beleza Tá Beleza Peguei mais um Aqui galera Oh Mancha Eu vi que ele tava atirando Mas eu Ai gente Desculpa 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 Foi quase Galera Foi quase Até eu me surpreendi Com esse tiro Mentiroso Vai gente Aparece Aparece Quando a gente quer Aparece Um Aparece Um Só eu tirar A mira Aparece Beleza Deixa eu ver Aqui cara Se eu encontrar Alguém Desse lado Beleza Mataram Mataram Tá Lá em cima Acho que vai aparecer Outro lá Galera Eu acho que tem Alguém lá em cima Meu Deus Que tiro Lindo Ai gente Eu acho que ele vai vir Ele vai vir Aparece Aparece Beleza Boa time Boa Ai gente Eu pensei que ele ia passar Direto Velho Beleza Beleza Vamos embora Galera Não esquece Do teu like Para a gente Ganhar Ajuda A gente Deixando Um like Que é para a gente Fortalecer E a gente Vencer Ah galera Não acredito Que aqui Também Tem a parte Por baixo Eu não sabia É por isso Que esses caras Estão Estão invadindo Aqui Por isso Galera Por isso Estão invadindo Aqui Nossa base Velho Eles estão Vindo por baixo Meu Deus Gente Meu Deus Ah não Ai gente Eu sou muito Lesado Velho Pelo amor de Deus Como assim Que eu sou tão Lesado Meu Deus Eu não vi Aquela Sentry Gun Boa Isso Cara Eu acho Tão legal A gente Atirar de longe Meu Deus Do céu Velho Ué Ah não Mas já Vejo o tiro É muito Ruim Galera É que o tiro É muito Ruim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Muito bom Tirar agora O que a gente deu Foi muito bom Tá Matamos Matamos Muito Bom Beleza Galera Que isso Gente Que que é Isso Meu parceiro Que que foi Isso Olha isso Até que eu Liberei Também Cara Um No que que Galera Que da hora Gente Que da hora Olha Gente Caramba Que louco Que louco Galera Cara Cara Se você gostou Dessa jogada Gente Já merece A inscrição Cara Nenê O like É a tua Inscrição Galera Já merece Meu Deus O céu Gente Que da hora Velho A gente Jogou Muito Mano Muito 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 Que Olha isso Cara Olha Essa Ah Manchu Meu Deus Do céu Galera Caramba Como a gente Jogou Muito Dessa partida Ainda de sniper Velho Imagina se eu tivesse Com arma normal Galera Deixa eu matar Mais um Mais um Boa Pra encerrar Né Vamos ter que matar Só mais um Galera Eu queria matar Só mais um Beleza Matamos Só mais um Aí Boa Eita Meu Deus Galera A gente Joga Muito De sniper Cara Não Não Me dizem Aí Cara O que Vocês Acha O quanto A gente Joga De sniper Meu A gente A gente Jogou Demais A gente Jogou Demais Foi Muito Mito Gente Olha isso Cara Olha isso Meu Deus Do céu Do céu Mais um Mais um Mais um Para encerrar Ah Não Ah Gente Caramba Cara Muito 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 Gente Muito Bom Mesmo Galera Infelizmente Eu não Vi Quanto Tempo Né Quantas Que A gente Fez Mas A gente Fez Bastante Então Galera Eu espero De verdade Que você Tenha Gostado Desse Vídeo Que Você Possa Comentar E Compartilhar Ele Para o Máximo De Pessoas Que Vocês Puderem Cara Dá Uma Força Para A gente E Jovens Se Você Ainda Não É Inscrito No Canal Seja Muito Bem Vindo Ativa Essa Inscreção Aí Dá Essa Força Aqui Para o Senna Porque Ele Vai Ficar Muito Feliz Eu Espero Vocês Aqui No Próximo Vídeo Tá Bom Galera Então Muito Obrigado Fiquem Com Deus Um Bom Descanso Um Beijo No Coração E Até O Próximo Júlios Jovens Valeu